Hoje é dia de festa aqui na Nickelodeon, é a 14ª edição dos meus prêmios NIC e o demais não poderia estar em outro lugar a não ser aqui, do ladinho do seu ídolo. Bem-vindos aos meus prêmios NIC 2013! Danilo, como é que foi ganhar o prêmio e você se acha bonito? A gente de NIC me falou que eu ia apresentar um prêmio, não falou que ia ganhar o prêmio. Eu sabia que eu estava nominado, mas eu quero falar que eu estou muito agradecido a toda a gente que tomou participação na votação de prêmios NIC para QCH todo ano. Você já conheceu o Brasil? O que você está achando? Não, não, é a primeira vez no Brasil, se eu ficar cá três dias mais, eu vou voar para Rio, eu quero conhecer Cristo Redentor, a praia, as meninas, se eu ficar cá para conhecer mais. É um reconhecimento também, mostra um carinho também do público com você, que as pessoas torcem por você, gostam de você, então isso que é mais bacana e que eu fico muito feliz. Quando eu entrei lá para receber o prêmio, todo mundo gritando e, nossa, é muito gratificante, assim, fiquei feliz. Foi muito legal, eu até estava falando agora, meus prêmios NIC é uma premiação que foge do casual, né, foge, não tem muita regra, é uma premiação solta, dá liberdade para o artista, né. A gente chega no palco, a gente apresentou a categoria de cantor favorito e a gente sente muita vontade de brincar, de falar o que a gente quiser. É muito bom porque eu volto a ser criança, né, afinal eu comecei a minha carreira com isso, trabalhando com a música para criança, eu comecei com cinco anos de idade, então é muito bom voltar, assim, e ver, sabe, a criançada curtindo agora as músicas de hoje em dia, mais eletrônica e tal. E eu continuo na música, eu faço música eletrônica agora, estilo Madonna, estilo Lady Gaga, estilo Britney Spears, e continuo dançando também. E agora eu estou com um blog de moda, sigam lá, é julianali.com.br. Se você pudesse dar um prêmio hoje dos meus prêmios NIC, para qual cantora internacional que você está curtindo, assim, ultimamente? Pô, eu curto muito a Lily Allen, é difícil isso, né, de dar prêmio, eu daria prêmio para todo mundo, galera. Eu gosto muito da Lily Allen, gosto muito da Taylor Swift, e uma menina nova, escocesa, que está começando, é Nina Nesbitt, também vale a pena, ela é muito legal. Pronto, já dei três prêmios, já está bom. Dessa geração de cantores e cantoras, qual você destaca? Tem algum em especial? Ah, eu tenho vários, assim, eu acho que a Lita foi uma cantora que realmente fez um trabalho incrível esse ano, a Manu também está fazendo um trabalho lindo, o P9 é uma banda nova que é muito bacana, o Reestar dos Meninos também, então, eu gosto muito de ver a garotada fazendo, assim, e ver que são meninos que gostam de fazer e que estão batalhando pelo deles, sabe? Fez muito sucesso, inclusive entre crianças e adolescentes, né? Você tem saudades dela e como que essa personagem marcou sua vida? Não, foi incrível, eu tive uma oportunidade, né, de brincar com aquele texto da Glória, tive parceiros de cena maravilhosos, né, atores e atrizes, né, com certeza o meu sucesso não, não, né, veio sozinho, veio por causa dos meus colegas, a gente fez uma parceria, a gente comprou uma ideia juntos, agora a saudade sempre dá, né, de todos os personagens que, óbvio, que eu faço na minha carreira, porque é com muita dedicação, com muito amor, eu amo muito o que eu faço, mas aí sempre vem um outro, né, que aí já te faz, né, ficar dedicado àquele novo momento e tal, aí a gente vai guardando nas lembranças que passaram. A família Reestar te mostrou que continua muito forte, né? Qual é o sabor especial desse prêmio de hoje pra vocês? Acho que hoje é muito especial, porque esse Modéstia Apart, esse era um dos únicos prêmios que a gente não tinha, a gente já concorreu vários anos, já apresentamos o prêmio em 2011 e a gente nunca conseguiu ganhar, então acho que, pô, faltava esse, sabe, a gente foi até os Estados Unidos, ganhamos o Kids' Choice Awards e a gente não ganhava aqui, então acho que hoje tá sendo um dia muito especial, porque, pô, é um dos meus prêmios NIC, que é uma premiação muito importante, muito grande, que a gente gosta muito, então estamos muito felizes. Como é que tá sendo essa nova fase da sua vida? Cara, tá sendo legal pra caramba, tô encontrando umas pessoas que eu não me via encontrando em nenhuma situação, assim. Num dia a gente entrevista a Daniela Mercury, no outro Demi Lovato, no outro Emicida. Pessoas totalmente diferentes, assim, né, então é legal pra caramba. Manda alô o pessoal da ABC, ó. Pessoal da ABC, eu sei o que vocês estão fazendo porque eu moro aí, hein. A programação de clipes eu achei bem interessante, assim, na verdade eu não tenho assistido muito, eu assisti o Colletivation, um pedaço com o Rafinha Bastos. Eu, assim, eu desejo tudo de melhor pra MTV, tenho amigos do coração que estão trabalhando na MTV Nova. A MTV, apesar de não ser aquela velha MTV que foi, que eu trabalhei seis anos, foi a MTV que a gente, a nossa geração cresceu assistindo, vai ter sempre um espaço muito querido no nosso coração, no meu principalmente, e não tem nenhum tipo de, ai, sabe aquela coisa de ex-namorada, assim, ai, nem vou assistir, não, eu tô assistindo mesmo, só não assisto mais por falta de tempo mesmo. A gente não fez um comunicado oficial ainda, mas não vai acabar a Polo, não, não tem por que acabar. Tudo que aconteceu foi um grande equívoco, assim, cabeça quente, essas coisas, mas tá tudo tranquilo. A gente acabou de ganhar o segundo prêmio da nossa vida aqui, um momento muito histórico na nossa vida, muito marcante, a gente tá muito feliz. E, pô, sei lá, eu acho que tá começando só. Vou escrever mais um milhão de canções pra você ouvir, que meu amor é teu, teu sorriso me faz sorrir, eu vou de Marte até a Lua, cê sabe, já tô na tua e não cabe, tanta saudade se a verdade nua e crua, eu sei o que eu faço, nosso caminho traço, um casal fora da lei ocupando o mesmo espaço, se eu tô contigo não ligo, se o sol não aparecer, por aí vai, tá ligado? Eu fiz, na verdade, essa música pra todos nós, porque o intuito dela é dizer que nada é impossível, tudo depende do nosso ponto de vista. Então, acreditando sempre no nosso sonho, por isso que caçar um milhão de vagalumes pode soar impossível, mas não é. Eu fico muito feliz em saber que o funk quebrando essa barreira, tá junto com a galera aí, unindo a música mesmo, e foi muito feliz mesmo, gratificante ver a galera toda curtindo, a galera toda quando falou meu nome, vendo junto, gritando, então agradecer mesmo a recepção de toda a galera que fortaleceu isso. Tinha vários representantes do rap hoje aqui nos meus prêmios Nick e tal, o que você acha disso, essa galerinha mais nova curtir a música de você? Acho fantástico, acho que é uma boa parte de um sonho realizado, assim, acho que é importante por vários motivos, um motivo é que é uma forma de fazer essa molecada, essa criançada ouvir uma música diferente do que ela tá acostumada, acho que a gente viveu um tempo onde as emissoras de TV podiam definir exatamente o que todo mundo ia ouvir, e aquilo era praticamente como se enfiasse na sua goela. E hoje não, a internet fez crescer outros estilos de música, como o funk também e o rap, e isso faz a gente estar aqui hoje. Você acabou de fazer uma homenagem ao Charlie Brown Jr., né? O que você pode dizer em relação a isso? Ah, eu já chorei bastante, já fiquei muito triste, né? Já fiz shows, assim, quando eu conseguia cantar a música, porque eu canto a música em todos os meus shows. Bem legal, na verdade, né? Conhecer isso tudo é um mundo novo, é uma rotina nova, e a gente tem um pouquinho pra prender a cada dia, e a gente tá curtindo bastante essa parte de premiação, festinhas, estão adorando. A gente acaba conhecendo vários ídolos, né? Convivendo com pessoas que a gente admira pra caramba, isso é um aprendizado e é uma oportunidade única, né? Todo mundo quer estar perto do seu ídolo, todo mundo quer conhecer melhor, e agora a gente tá desse lado aqui, conhecendo várias pessoas e tendo esse tipo de oportunidade, a gente tá muito feliz. Se vocês escolherem uma música de vocês, pra traduzir hoje, a animação, a festa, qual seria? Eu sou feliz. Eu sou feliz, eu sinto muito bem-vindo, eu estou muito orgulhosa de que você amou o show, eu sou feliz, eu tenho muito divertido fazendo isso para vocês. Tem tantos comediantes bons, eu não sei todos que estão indicados, mas a Marcelo Dinei, que é meu marido, Fabio Porchat, Tata Werneck, quem ganhar merece, gente. Você, por exemplo? Eu não tô indicada, mas adoraria ganhar. Obrigada, Michelodion. Que bom que eu não levei a meleca, né? O que acontece se eu apertar esse botão? Não aperta esse botão, pelo amor dos meus filhos. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. O que eu tô indo? O que eu sou do Slime é isso, hein? Graças ao bom Deus. Eu joguei na Manu Gavats, e se você assistiu, eu fui muito legal. Eu falei pra ela, olha quem tá ali o shy suede, quando ela virou, jogando só no cabelo, pra não pegar no olho, eu fui muito amiga. Mas é bom, afinal de contas, a gente já tá na adrenalina ali na hora, a gente sabia que ia acontecer, então você vai meio preparada. Aí levanta aquele negócio e fala, ai meu Deus, eu agora! Eu tô me sentindo muito honrada porque é muito legal tomar slime E eu gostaria muito de agradecer a Nickelodeon por ter me dado essa oportunidade De poder estar estreando junto com a minha amiga Mary Moon na bancada Comentando sobre todos os blocos do programa A gente tá muito feliz Cara, é o melhor momento do mundo Se vocês estivessem lá, vocês não sabiam como é bom ficar melecado assim Faz bem pra pele isso aqui, ó Uma honra ter participado é uma honra, ter ganhado é uma honra E ter tocado, então, uma honra, levado slime Ainda mais que meus prêmios Nick, cara É um prêmio que tem muito peso lá fora Então é muito importante a gente estar ganhando Como artista da revelação, muito bom pra nossa carreira Fora que a gente sempre viu o prêmio, né? Quando a gente era pequeno, sabe? Não tinha como, a gente viu isso agora e ficou maravilhado, né? Sabe quantos votos a gente conseguiu aqui nos meus prêmios Nick? Véio, 53 milhões de votos! Ele é um dos caras mais bem humorados, mais engraçados Tipo, a gente tá sempre fazendo coisa pra se divertir E ele me ajuda em tudo, me pilha muito Quer que eu vou sempre andar de skate Tipo, quer me ver crescendo E eu também gosto muito de participar das coisas dele Ele me mostra, tipo, quando vai fazer as músicas Já me mostra quando ele tá fazendo E dou opinião Então, é nada mais óbvio do que ele tá aqui apresentando esse prêmio hoje Tá cansado? Fisicamente, sim Porém, agora tem que comemorar, né? Mas, sim, eu tô acordando levemente cedo para o meu horário biológico Tô acordando cedo, alguns dias Porque tem que ensaiar, não é só eu que tem que ensaiar Tem que ensaiar 500 pessoas Tem 500 pessoas trabalhando E se qualquer uma pisar na bola, meu, já era assim Nossa, foi demais Eu acho que não teve tropeços grandes assim E o que importa mesmo, eu me diverti pra caramba Um beijo, foi legal